Música Ah, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar a teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te rever glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas de ene me deriva Firmado em ti eu pescarei Pois tu és o meu refúgio a Deus E não embora onde estiver Vale o monte e adorarei A ti eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia